Aí ó, primeiro parabéns à Sociedade Expletiva Palmeiras, parabéns ao Cuca, ao grande Edu Dracena, principalmente ao Gabriel Jesus, administração do Paulo Nobre, e Palmeiras mereceu sim o título, meu tio Zé, que é palmeirense, meu irmão Jones palmeirense, os verdinhos suzegando a posse, Beto Surdo, Pachecão, meu amigo, tudo permeirense, né? Minha cidade tem mais palmeirense do que corintiano, do que são paulino, e quando um clube é campeão, da forma que foi o Palmeiras, mostra que o treinador é importante, o Cuca mostrou isso de uma maneira excepcional, Dudu foi importante, Zé Roberto, Jailson, então é o nono título do Palmeiras, o maior ganhador de títulos brasileiros da história, que tem que comemorar com bastante do que vocês gostam e tem que comemorar mesmo. Parabéns a vocês todos, né? E é um título que também você tem que pensar já no planejamento para 2017 na Libertadores, o Cuca não vai ser o treinador, né? E pensar quem que vai ser. Já o Corinthians foi uma decepção, né? Empatou 0x0 com o Atlético Paranaense, ainda tem uma remota chance de se classificar se ganhar do Cruzeiro lá no Mineirão, a Ponte Preta dificultou a vida do Botafogo, mas o Botafogo se vencer, né? Também consegue passar, o Atlético Paranaense que joga contra o Flamengo, né? Pode passar também para pré-Libertadores, quem está classificado? Palmeiras, Santos, Palmeiras, Flamengo e Santos, os três estão classificados. Aí pré-Libertadores, Atlético, o Atlético pode ser ainda, se um milagre acontecer na Copa do Brasil, porque o Grêmio também está com 53 pontos e tem a vantagem de dois gols, e aí vai dar Grêmio na Copa do Brasil. Esse ano está acabando, continua assistindo aí os Donos da Bola, o Baita Amigos tem amanhã, se inscreva-se aí no canal. O que foi? O Zeus. Aí o Zeus, meu cachorro Zeus que está aqui, vem cá Zeus. Vamos dar tchau para todo mundo lá, dá tchau para os Parmeirense. Tchau para os Parmeirense, isso aqui é o Zeus, meu amor da minha vida, aqui é o Zeus, tá bom? Parabéns aí para a torcida do Parmeira, valeu? Tchau. Por favor, olé, 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 por favor. Conheça o Ômega Pro, sabe por quê? Porque ele vai ser um ótimo funcionamento para o seu coração e da sua família. Vou apresentar para vocês o Ômega Pro, do Crack Neto, que é um ácido graxo essencial para um bom funcionamento do coração. Além disso, reduz a pressão arterial e auxilia o tônus muscular, a memória e os reflexos também. Uma única cápsula por dia reduz significativamente os níveis de colesterol e triglicerídeos do seu sangue, ou seja, tornará a sua vida muito mais saudável e feliz. Conheça o Ômega Pro, do Crack Neto. Acesse agora, garotinho, www.lojacraquineto10.com.br Vou repetir para vocês todos, www.lojacraquineto10.com.br E tenha todas as informações do produto.